Agora nós vamos falar sobre o e-título, viu gente? Você já baixou ele no seu celular? Ainda não? Saiba que recurso, como esse recurso é fácil de manusear e traz vários serviços para o eleitor. O e-título foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos acompanhar na reportagem do Isael Espíndola. Cada vez mais os nossos documentos pessoais estão aqui no celular, digitalizados. Há exemplo disso, o e-título. E é sobre este assunto que eu converso com a Vanessa Barroso. O que mudou nesta última atualização? Com a última atualização, o e-título atende a acessibilidade. Ele tem o sonoro para que as pessoas deficientes também tenham acesso. Bom, ele também é um documento seguro, ou seja, é impossível de ser corrompido. É, o TSE zela pela segurança e a cada atualização esse cuidado para que seja mais seguro. Agora, Vanessa, o e-título também no dia da votação ele vai servir para as pessoas justificarem pelo próprio aplicativo. Sim, o ministro fez essa apresentação no dia que apresentou o plano de biossegurança. Também informou que a justificativa poderá ser feita pelo aplicativo, pelo e-título. Agora, as pessoas de mais idade, de média idade para cima, têm uma dificuldade em baixar, fazer o download e até mesmo de acessar ele. Ele é fácil de mexer? Bom, eu baixei no meu celular e achei bastante simples. Não sou das pessoas mais afeitas aí a tecnologia e achei bastante simples. Além de prático, fácil, ele também ainda gerou uma economia, a justiça eleitoral? Sim, com a impressão, né, deixar de imprimir, né, tanto títulos como quitações, certidões de quitação, a justiça eleitoral já avalia que há uma significativa economia. Agora, Vanessa, para quem está nos assistindo, ainda é possível fazer esse download, baixar no seu celular esse e-título? Sim, ainda é possível. Qualquer tempo a pessoa pode baixar o e-título. Tá certo. Muito obrigado aí pelas informações. E o e-título está disponível tanto para o seu celular, que é pelo Android, ou iOS.